Música Polícia prende armas e celulares em Pirapora E ainda, empresas apostam energia fotovoltaica para economizar E você vai ver também Times mineiros reforçam o elenco para a volta da Copa do Brasil e do Brasileirão E nessa edição tem mais uma matéria da nossa série de reportagens Montes Claros 161 anos A gente faz uma volta no passado com os ofícios que mesmo com o passar dos anos Persistem em Montes Claros O VTV Notícias já está no ar Música Olá, a polícia prendeu em Montes Claros um homem de 51 anos no bairro Jardim Palmeiras Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas Com ele foram apreendidos 51 pedras de craque O homem que tentou descartar o material ao perceber a aproximação da polícia foi preso e o material apreendido E em Pirapora, no norte de Minas, um adolescente de 16 anos foi apreendido E um jovem de 19 foi preso neste domingo Eles também são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas Durante o patrulhamento foram encontrados revolve 40 papelotes de cocaína Além de embalagens para manusear a droga Também foram apreendidos celulares, videogame e dinheiro Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia juntamente com o material apreendido E um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira em Mirabela Acusado de exturpar a sobrinha de 10 anos Segundo a polícia militar, a criança relatou os abusos na escola que acionou o conselho tutelar e também a PM A menina morava com o tio e contou que desde os 8 anos de idade Era tocada nas partes íntimas e sofreu os abusos Segundo ela, o tio oferecia presentes, dinheiro e ameaçava para que não o denunciasse O último abuso teria ocorrido no domingo A criança acompanhada da mãe foi encaminhada ao hospital universitário em Montes Claros Onde passou por exames Já o homem foi encaminhado também para a delegacia aqui de Montes Claros para prestar esclarecimentos E a gente fala sobre economia de energia Muitas empresas têm adotado um novo sistema em tempos de crise energética E o aumento de até 100% na tarifas da conta de luz Tem sido esta uma das alternativas para as empresas de Montes Claros Diminuir os impactos econômicos Confira Nesses tempos onde a economia e o cuidado com o meio ambiente tem sido o assunto do momento Conseguir energia limpa é a melhor maneira de pensar no futuro Algumas instituições em Montes Claros estão aproveitando este recurso E assegurando economia e sustentabilidade É o caso deste clube que construiu uma usina fotovoltaica E conseguiu economia de até 40% em sua conta de energia elétrica O clube estava muito deficiente em questão de energia Nós tínhamos uma potência de energia insuficiente para suprir o que o clube precisava E a gente vinha pensando uma maneira de melhorar isso Tudo o que a gente pensava aumentava gasto Porque se tinha que aumentar o transformador na entrada Tinha que aumentar o número de lâmpadas na entrada Tudo se aumentava gasto E aí nós pensamos, botamos uma equipe bacana Uma equipe de umas 10 pessoas, os funcionários, mais equipe de engenheiros, etc E fomos fazendo estudo O que seria mais viável E começamos a analisar a energia fotovoltaica A energia hoje é uma energia de ponto Ele diz que além da usina fotovoltaica construída Foram trocadas também toda a iluminação para lâmpadas de LED O que diminuiu ainda mais o consumo de energia no clube Para você ter uma ideia, nós temos um campo de futebol O campo de futebol nosso tem um poste Que eram seis lâmpadas incandescentes de mil watts cada uma E são seis postes, eram 36 mil watts para você aceder o campo Hoje esse campo, em vez de ter seis no imposto, nós temos oito Mais lâmpadas, mas é de LED O LED é 150 watts Eu vou gastar 7.200 watts para alimentar um campo Porque eu gastava 36 mil watts Então o consumo do nosso caiu assim De 250, hoje o consumo do nosso é 100, 110 kW Outra empresa que também investiu na construção de uma usina Foi o Serviço Social do Transporte Nós preocupamos o mais rápido em aproveitar esse sol maravilhoso de Montes Claros Anterior a isso, nós fomos capacitados Fizemos uma pós-graduação Todos os gestores de unidades do Brasil inteiro E dentro do tema de uma equipe de Minas Gerais em que eu faço parte O nosso tema era sustentabilidade E a implantação de usina fotovoltaica Somos a primeira unidade de tipologia B dentro do SESENAT no Brasil inteiro A implantar e estar em funcionamento a usina fotovoltaica Segundo esse engenheiro que instalou todo o equipamento A usina, construída em menos de dois meses Deve começar a funcionar este mês É uma realidade não só no norte de Minas, em Minas Gerais, no estado, mas no Brasil Então é uma fonte alternativa Que hoje é uma fonte considerada limpa Porque ela não usa combustíveis fósseis A gente usa o que a gente tem mais abundante no norte de Minas, que é o sol Transformando então essa energia em eletricidade E hoje, tanto da parte econômica, ambiental Ela vem tomando o seu lugar Que o Brasil ficou muito tempo fora dos países que utilizavam essa fonte alternativa Hoje o Brasil já está entre os 20 países que mais utilizam a energia fotovoltaica O benefício supera em muito o custo Já que a energia excedente é revertida em crédito para as empresas Junto à Companhia de Energia de Minas, a CEMIG Durante o dia você está produzindo energia, a CEMIG está consumindo À noite eu estou consumindo a CEMIG Então quando eu produzo mais eu vou ter um crédito maior Então quanto assim, sempre eu vou ter crédito A princípio o projeto cita 95% de economia Mas acredito que talvez com esse maravilhoso sol que temos aqui Isso chegue a ser 100% de economia E no próximo bloco tem notícias do esporte aqui no VimTV Notícias Música 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 Legenda Adriana Zanotto